De 15 a 18 de março, o Teatro Municipal Baltasar Dias recebe aldões dos principais escritores portugueses e estrangeiros para debates, conferências, espetáculos de poesia e muito mais. Francisco José Viegas, Júlio Magalhães, Valter Udmãe, Inês Pedrosa e muitos outros escritores à distância de uma palavra. Festival Literário da Madeira, onde as palavras não acabam. Francisco José Viegas, Júlio Magalhães, Valter Udmães, Valter Udmães, Valter Udmães, Valter Udmães.